Enquanto falamos de jogo de simulador Nós falamos de Death Stranding do Hideo Kojima Mas hoje eu vou mostrar o simulador De intrigador de jornal E vamos pro vídeo Bom galera, estamos aqui já no jogo Paperboy 2 Vamos lá na Easy Street Ok Então bora Vamos ver essas gárgulas que soltam fogo Aqui um detalhe massa é esse oh Tagar fogo na mulher ali Quer dizer, o jornal fogo Tô louco Copotamos Copotamos velho ali Mas tipo Se tu acertasse a mulher ali Ela ia sair te perseguindo Aqui ó É eu vou cair É que tem um fantasma aqui ó Deixa eu ver se eu consigo É eu não consigo Não consegue né Para cá Temos um cachuche Eu vou ver se eu consigo acertar ela dessa vez Quebrei janela né mas Copotamos ela de novo Eu quero saber do que que é feito esse jornal Tem intensidade de parar um carro Capotar um velho Quebrar janela Vamos ver se o cara tá por aqui Herói demais Herói demais Foi esse Piper Boy Tô sem nada no momento Tô sem nada no momento Sai cachorro Bom Bom vamos voltar aqui Vamos esconder um resto de Salvamos o bebê E vamos salvar o porquinho também Tchau 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 pool Tchau Bom, aqui em casa não tem água suja de nada não, né Raul? Eu acho que ele deve ser tona, não é? Se não vai ter água brincada, como é ser tona? Vamos continuar a nossa... Aqui tem uns canhões Isso ai, não é para correr atrás dos carros não Bom, estamos no final da fase Parabéns Não deu muito bom É, deu Mas então é isso galera, esse aqui foi Paperboy 2 do Super Nintendo Tem para várias plataformas também Se você gostou deixa o like Se você quiser entrar em contato Meu Twitter e o Instagram de ambos estarão na descrição E não se esqueça de se inscrever no canal também Até a próxima, fui!